E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve hoje na região de Arasatuba. Ele inaugurou creches, rodovias e mudou a agenda para desviar de uma manifestação contra o governo dele. Os estudantes da Faculdade de Odontologia da Unesp, que reclamam da falta de materiais na universidade, esperaram o governador em frente ao AMI de Arasatuba por mais de quatro horas. Mas a visita de Alckmin à cidade só foi feita no fim do dia. A USP, a Unesp e a Unicamp, elas têm recursos carimbados. Elas ficam com quase 10%, 9,57% de toda receita corrente líquida. Elas têm total autonomia administrativa, pedagógica, financeira. Eu vou conversar com o reitor por telefone para ver o que está acontecendo. O comentário de Alckmin sobre o caso da Unesp foi feito em Penápolis, durante a inauguração de uma unidade do programa Creche Escola. A creche deve receber 150 alunos de até seis anos. Ainda em Penápolis, Alckmin participou da entrega das obras de recuperação da rodovia Raul Forcheiro Casasco. A obra, que custou cerca de 64 milhões de reais, atende também os moradores de Alto Alegre e Lusiana. Recapeamento, 35 quilômetros, 14 quilômetros de faixas adicionais com muito boa obra, vai evitar acidente e promover o desenvolvimento da região. Mas nem só de agenda política foi marcada a visita. Alckmin também foi questionado sobre as contratações de policiais civis na região. O governador rebateu as críticas do sindicato da categoria, que alega ser insuficiente o número de policiais contratados. Nós estamos repondo, já nomeamos quase mil ano passado, e esse ano agora mais quase 800. Polícia civil e polícia científica. Ele comentou ainda sobre a permanência do PSDB na base aliada do governo de Michel Temer. Prevalecer é o seguinte, olha, esse é um momento grave, nós devemos aguardar o desdobramento das investigações, pode ter fato novo a semana que vem, pode ter fato novo daqui 15 dias, e no mínimo a questão das reformas. terminar as reformas. Não dá pretexto para prejudicar no momento que o governo está muito fragilizado e a economia que estava começando a recuperar também dificuldade. Geraldo Alckmin também esteve em Bento de Abreu, onde assinou o convênio entre o município e o estado para a reforma de um centro de lazer na cidade. Em Arassatuba, ele acompanhou o primeiro dia de mutirão de catarata no AME. Tchau.